Agora, assim, o que acontece? O nosso canal, Baroni, tem muitas pessoas que estão começando. Sim. Porque elas têm medo de começar, de repente, fundo imobiliário e falar assim, poxa, eu não sei onde eu invisto, qual fundo, como é que eu estudo. Quais fundos imobiliários, na sua opinião, o setor, por exemplo, para um iniciante que está aqui no canal, olha, eu acho que esse setor é bacana de se estudar. Excelente pergunta. E, assim, tem uma resposta até relativamente simples para isso. O mercado de fundos imobiliários no Brasil, apesar de estar se desenvolvendo rapidamente, ele ainda é concentrado em alguns setores que eu vou elencar aqui. Basicamente, recebíveis imobiliários, que são os fundos de crise, os fundos de dívidas imobiliárias, ou seja, você está fazendo um empréstimo, um financiamento para uma operação imobiliária. Hoje, quase 40% do mercado são fundos de recebíveis. Shopping centers, logística, lajes corporativas e chegando aí com força, que é o chamado renda urbana. São os imóveis urbanos, como um todo. Supermercados, escolas e por aí vai. Então, o nicho é muito pequeno. Então, qual é a orientação que eu dou para essas pessoas que estão querendo começar agora? Vou repetir. Fundos de recebíveis, Cris, shoppings, lajes corporativas, logísticos e renda urbana. Se você escolhe os dois que têm um histórico um pouco maior, se você escolhe dois que têm uma transparência melhor na comunicação, se você escolhe dois que têm um portfólio mais robusto, mais maduro, já é um pontapé inicial fantástico. Já te coloca no jogo de uma maneira extraordinária. Eu até falo que uma carteira recomendada, ela é uma carteira para rodar acima da média. Em fundo imobiliário, você não consegue rodar muito acima da média. Não sei se vocês entenderam onde eu quero chegar. Quando você fala de ações, quando você é muito criterioso em ações, você fica muito acima do índice em determinados momentos. E quando a empresa vai muito mal, você fica muito abaixo do índice. Esse delta é muito grande. Em fundo imobiliário, não é bem assim. Eles andam próximos. Eles andam próximos. Então, gerar alfa, conseguir ser consistente... Conseguir superar o benchmark é uma decisão... É algo difícil, né? Então, você tem que fazer um arrozinho com feijão bem feito. Procurar fazer ajustes muito pontuais. Então, esses são os setores, respondendo a sua pergunta. E eu acho que dois fundos para você começar de cada um deles, ou seja, uma carteira aí com dez fundos... Não quero começar com dez. Com um deles já é suficiente. Agora, o iniciante mesmo, aquele que está no marco zero, ele tem algumas dificuldades. E agora, por que nós escrevemos dois livros? Um que é o Guia Suno e o outro que é o 101 Perguntas e Respostas. Porque a gente sentia que tinha essa lacuna. Para tirar a pessoa do ponto zero e trazer aqui para o ponto três, quatro, era difícil. Sim. Muito difícil. Porque aí, por isso que o livro... Primeiro passo, né? É difícil, Carol. É difícil. Porque a pessoa fala, eu quero comprar, eu quero comprar. Mas ela não sabe o conceito, a essência. Aí a gente escreveu esses livros justamente para dar o conceito básico. O outro livro, ele responde a maioria das perguntas das pessoas. Aí você sai do ponto zero, chega aqui no ponto três. E aí é onde você começa a assistir uma live, uma entrevista com o gestor. Começa a ler alguma coisa um pouco mais sofisticada para você ir avançando. Nesse caminho, e esse caminho, sendo muito franco, se a pessoa for disciplinada, não vai durar mais do que dois, três meses. Já é suficiente para você começar a comprar suas cotinhas devagar. E aí quando você compra as cotinhas, é igual sair do videogame e dirigir. Você sai do simulador e vai... Você está lá jogando o FIFA lá, como é que chama o outro jogo lá? Esqueci o nome lá, meu menino, PES, né? Está lá jogando tudo. Agora vamos jogar no campo, é um pouco diferente. Mas aquilo que você fez lá no joguinho, você consegue, por equivalência, entender mais ou menos como é que é a dinâmica. Então é mais ou menos isso. Aí você vai para o jogo, você vai comprando as primeiras cotas, você já vai acompanhar de um jeito diferente. Então o que é a mensagem que eu tenho que dar para o investidor iniciante? É uma coisa muito simples, uma palavra, comece. Agora quais... É, tem que começar. Se você querer ser especialista para começar, fica difícil. É, não, aí você vai ter que estudar, né? E por anos e anos. E tem gente que pensa, assim... O que a gente passa aqui é o seguinte, não precisa ser um expert para você investir, ser um economista. Hoje, graças a Deus, o mercado democratizou para que todas as pessoas, por exemplo, eu, o André, enfim, possam investir e também possam passar conhecimento. Mas você precisa estudar, ter, né, o seu conhecimento, que a sabedoria é o melhor caminho e começar devagar. Agora, por exemplo, Baroni, setor... Não sei se você puder falar aqui. Setor de galpão logístico ou de shopping, por exemplo. Quais fundos que você fala assim, Carol, esses fundos eu acredito que são bons para estudar, não que você esteja recomendando, mas para estudar, para o iniciante. Então, vamos lá. O que acontece? Você tem, como eu disse para você, vários tipos de fundos dentro das suas subestratégias, né? Então, hoje, por exemplo, você pega um fundo da 20, você pega um fundo da XP, você pega o fundo do MOL, você pega o fundo da HSI. São fundos que têm portfólios robustos, mas um pouco diferente. Um está mais exposto a São Paulo, outro está mais diversificado geograficamente. Um tem uma estrutura da HED também, que é o HGBS, que é um fundo bastante antigo também. Então, você tem aí XP MOLS, VISC, MOL11, você tem o HGBS, VISC e o HS MOLS. Então, você tem esses cinco aí. Como é que o investidor deve escolher aí? Qual que é a minha sugestão? Muito simples isso daí. Intuitivamente, abra os cinco relatórios. Esses são os cinco maiores fundos de shoppings do Brasil. Aí você vai ver qual daqueles que te interessa num primeiro momento, assim, poxa, eu li cada um dos relatórios. Deixa eu anotar o que eu gostei de cada um deles. Intuitivamente, é trabalho de iniciante mesmo. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu olhar aqui a estrutura de vacância. Qual que tem uma vacância mais controlada? Deixa eu olhar aqui o resultado lá por metro quadrado, que ele coloca. Então, quando você faz esse trabalho inicial e cria uma tabelinha comparativa, já te ajuda demais. Vamos esquecer um pouquinho, Carol, e vamos falar de carros. Esquece fundo imobiliário. Se você vira para mim e fala assim, Baroni, estou querendo comprar um SUV. Eu posso virar para você e falar assim, ah, compra da Toyota. Ah, compra da Honda. Ah, compra da Chevrolet. Como é que nós vamos chegar na conclusão? Nós vamos ter que ou entrar nos cinco carros, ou abrir a tabela lá, a técnica dos cinco carros, e começar a anotar. Então, por exemplo, para você, consumo é importante? Aí você vai ver qual deles tem o melhor consumo. Preço de seguro é importante para você? Então, vamos ver qual tem o melhor preço seguro. Preço de revenda é importante para você? Vamos ver qual tem o melhor preço. Então, fundo de shopping, para você, diversificação geográfica é importante? Ou você está mais concentrado? Classe, você prefere estar em shoppings mais classial, mais populares? Quantidade para você é importante? Então, eu vou naqueles que tem mais... ABL. Quantidade de área bruta, locável, tamanho de disponibilidade de metro quadrado é para você importante? Então, percebe, Carol, que não tem... É aquilo que eu falo. Não é uma decisão... Ela é transversal. Ela vai transcendendo. Em vários aspectos. Só que tem um ponto que se o nosso ouvinte aqui, ele fizer, vai ser o grande divisor de águas. Essa é a pergunta chave. Qual é a dica de ouro para quem está começando? Se ele resolver ligar para algum dos gestores ou conhecer, tiver a oportunidade de conhecer pessoalmente a gestora... Poxa, Baroni, mas para mim é difícil. Por isso que eu faço as entrevistas com os gestores. Porque ali é olho no olho. Igual nós estamos aqui. O jogo é jogado, o lambari é pescado. Não tem jeito aqui agora. Por isso que eu levo o gestor lá. E eu vou entrevistando, vou dando corda, porque ali você está conhecendo a essência dele. Ali você pega ele na mentira, né, Baroni? Ali pega. Ali pega. Se tiver uma coisa escondida. Ali você vê quando ele está inseguro. Ali você pega quando ele não está muito, assim, é fiel à estratégia que ele se propõe a fazer. Então, ali é onde eu faço essa interlocução. Então, Carol, eu te dei aqui cinco fundos de shopping. Aí você vai lá e faz essa tabelinha. E depois liga para os gestores e fala, pô, Baroni, mas isso vai dar trabalho demais. Aí entra, você quer cuidar do seu dinheiro? Sim, com certeza. Esse é o ponto. Por isso que o Brasil construiu-se muito tempo investindo só em renda fixa. Porque a única pergunta que eu fazia é quanto está pagando e quanto vence. Agora o seu rol de perguntas vai ter que aumentar. O que nós fazemos aqui, que a gente produz conteúdo e faz esse trabalho todo, é de acelerar esse processo, facilitar e criar essa interlocução. Por isso que é um trabalho diário, noite, dia, dia e noite. E de logística é a mesma coisa, Carol. Você pega lá Bresco, VBI, você pega o fundo da XP também, você pega o HGLG, que é um fundo também que tem um histórico gigantesco, o fundo da própria 20 também tem um histórico gigantesco. Mesma coisa. Quero ter mais diversificação geográfica, quero galpões maiores, o BTG. Mais bem localizados, né? Então, em praças mais próximas do centro de São Paulo, por exemplo, onde eu tenho mais atratividade, eu quero mais empresas focadas em e-commerce, porque eu acho que o e-commerce está indo para lá. Então, meus amigos que estão nos ouvindo aí, o mais gostoso de tudo isso é que, quando você coloca isso para dentro da sua vida, você percebe que você não precisa ser especialista. Sim. Mas você precisa subir alguns degraus. Porque senão a gente não fica na mesma página. Exato. Aí vou voltar na sua primeira pergunta. Por que eu gosto de falar de uma maneira mais simples, mais objetiva, menos técnica que agora? Porque as pessoas precisam exatamente dessa informação. Sim. Mas se você não quiser fazer nem isso, aí entra numa derivada que eu acho que, assim, funciona, mas tem que ter um sinalzinho de alerta, que é seguir uma carteira recomendada. Eu acho que uma carteira recomendada, ela foi feita para ser uma bússola. Para que lado que você está olhando? Aí você se pauta nessa bússola. É igual o fundo de CRI. Você me falou de shopping, mas eu vou falar de fundo de CRI. Tem fundo de CRI que tem um perfil de mais qualidade de crédito. Você olha lá os nomezinhos dos devedores, são empresas mais de primeira linha. Outros, já são outros tipos de propriedades, loteamentos que nem pronto estão. Que lado que você quer? Esse aqui me paga mais, mas, ó, loteamento nem pronto está, nem passou. Água encanada lá, não tem um poste lá, só está uma gleba lá. Tem que ver se vai continuar. Agora esse outro aqui já é um galpão que está alocado por uma rede varejista de primeiríssima linha. Então a garantia é esse fluxo aqui. Mas, Baroni, eu não vou conseguir chegar lá, consegue. Você não precisa ser especialista. E aí entra todo esse trabalho que a gente faz de trazer uma interlocução mais simples para que as pessoas consigam investir melhor e com mais, eu diria assim, responsabilidade com o seu próprio capital.